A NOSSA QUERIDA São Barretos, tem tudo pra melhorar Faz tempo que a gente espera, chegou a hora de mudar É a vez da Paula Lemos e da força da mulher Objetiva e direta, e é isso que a gente quer Essa força tá com a gente, o futuro em nossas mãos Estamos com Paula Lemos e Barretos no coração A Paula e o Dr. Gustavo vão cuidar da nossa cidade Corte Paula 25, juntos de verdade A Paula acorda cedo, não tem hora pra dormir Enfrenta tudo sem medo, e luta até conseguir Tem muita experiência e já sabe bem o que fazer Com garra e competência, vai fazer Barretos crescer Essa força tá com a gente, o futuro em nossas mãos Estamos com Paula Lemos e Barretos no coração A Paula e o Dr. Gustavo vão cuidar da nossa cidade Corte Paula 25, juntos de verdade Corte Paula 25, juntos de verdade Com a Paula 25 E o Dr. Gustavo Sastelli de vice Juntos de verdade Juntos de verdade Juntos de verdade